Rapaziada, hoje eu tô aqui no Minecraft Box de Edito, mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série O Dino Anato Santazag RMSP, sim, mano, mais um episódio da série que vocês estão gostando demais Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo, tá tendo feedback ótimo, tá tendo bastante like, bastante comentário Então se você gosta dessa série, já deixa o like, que isso me motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa sininho pra gente pegar 50 mil inscritos até julho, que é meu aniversário Vai ser um baita presente, enfim, galera Bom, mano, eu quero falar pra vocês que muita coisa aconteceu nesses últimos episódios Que é, o Inê tomou clear, depois eu ajudei o Inê, e o Inê me traiu, e depois ele meio que me ajudou, entre aspas Muita coisa aconteceu, galera E vocês comentaram bastante pra eu tá fazendo outro mandamento supremo, mandamento supremo não, né Outro rei demônio supremo com as coisas que o Inê me deu Eu dei uma farmada, pra vocês não falar, ah, blá blá blá, o que é isso, o arroba, o que é isso, o que é aquilo Eu vou tá deixando o vídeo aí de eu farmando, beleza, eu farmei aqui nesse buraco Como você pode tá vendo, já tá bem mais gastado aqui minhas coisas E eu consegui algumas coisinhas a mais Galera, hoje eu já quero fazer meus crafting rápido E antes de tudo, galera, tá vendo aqui a minha divindade suprema? Então, a Aron tá com um bug que quando alguém entra no mundo Uma das pessoas perde o seu modo E eu fui a pessoa selecionada, tá ligado? Vocês viram no meu último vídeo que eu perdi minha divindade suprema Simplesmente sumiu Então, beleza, eu tô aqui com outra divindade suprema porque ele tinha sido bug Então, eu peguei outra divindade suprema aqui, numa boa, pra evitar bug Então, beleza, isso pode, não é roubo, demorou? Mas, enfim, galera, mano Tem um trade aqui, velho, esse trade vai ser bem útil, galera Porque eu tô com 10... Ah, tô com um pack aqui, beleza, tô com um pack Mas, beleza, vamos abrir isso daqui primeiro Que é o look Z, que eu preciso pegar esses mandamentos, tá ligado? Que vai ser bem importante, eu tô com um 3 chunker, mano E vocês comentaram muito pra eu tá arrumando meu inventário, mano Mano, tinha gente me xingando por conta do inventário, velho Então, beleza, eu arrumei meu inventário, galera, tá? Não se preocupem Não se preocupem porque eu arrumei o meu inventário, galera, beleza? Eu arrumei e já bagunçou, mano É, eu arrumei e já bagunçou Mas o meu inventário tá um pouco mais arrumado do que o normal Então, não precisa tiltar, galera Tá aqui, arrumadinho meu inventário, beleza? Tá, enfim Meu inventário tá arrumado Agora vamos pegar aqui esse DNA Porque vai ser bem importante Eu quero pegar um DNA de deusa e um DNA de demônio Eu acho que eu já tenho, na real, pra ser bem sincero, ali na minha chunker Isso daí vai servir muito pra crafting, mano Antes de craftar, sendo bem sincero Eu quero, literalmente, arrumar meu inventário, mano Tipo, arrumar meu inventário vai ser a coisa mais útil desse mundo Então, arrumando meu inventário eu não vou ter problema Beleza, vamos pegar todos os DNA aqui possíveis, tá ligado? E guarda aqui meus DNA Só pra deixar aqui bem guardadinho DNA de deusa E DNA... Boa Demônio e deusa, tá? Eu vou usar isso, né? É... Oh, mano, esse daqui? Gigante, mano Bom, eu posso estar usando pra fazer o caos Na real, eu ainda não parei pra ver o crafting do caos, mano Vamos ver aqui agora É... Caos, vamos ver aqui Rei caos, eu preciso do caos incompleto Caos incompleto, eu preciso do caos despertado E pra isso eu preciso do fragmento caos, mano Fragmento caos, como eu faço isso? Rei demônio supremo, divindade suprema Asas da fada rei king, rei druida Híbrido supremo Rei dos gigantes Bom, eu posso fazer o rei dos gigantes Aí o homem fera, mano Pô, é bem tranquilo, mano Galera, eu posso começar a encaminhar esse modo, tá ligado? Eu posso começar a encaminhar esse modo Que nem o vampiro Vamos pegar aqui esse negócio de vampiro E o DNA da fera Bom, já vamos começar a encaminhar esse modo, então, velho Vamos pegar aqui... Cara, como assim? Eu não tenho nada pra craftar, velho Como assim? Tá, antes de tudo eu tenho que pegar minhas coisas Vamos fazer isso Galera Ah, divindade suprema Eu posso estar usando a divindade suprema hoje Na real guardar e usar pra crafting, né? Mano, eu peguei mais maçã, mano Que perfeito, velho Beleza, eu posso estar guardando pra crafting, né, galera? Nossa, eu vou guardar então pra crafting, mano Eu vou guardar pra crafting E hoje eu vou estar usando outro modo Meio que faço um modo secundário pra estar usando, velho Porque eu também quero tentar arrancar os itens de alguém, hein, mano Então vai ser bem bom eu usar isso daí só pra crafting, velho Nossa, seria bom eu conseguir comprar uma espada, mano Se eu comprasse uma espada, seria muito perfeito Alguém entrou E o sorteado da vez Não foi eu, meu modo tá aqui Então tá bem perfeito, galera Tá bem perfeito mesmo Cara, eu acho que eu vou fazer um T1 Ultimate também, galera Na real, eu acho que não compensa gastar minhas coisas com T1 Ultimate É só repulsão, velho É só repulsão não compensa, galera É só repulsão não compensa nada, mano O que compensa é maçã, velho Beleza Eu acho que eu não vou conseguir pegar maçã Vamos lá É, sem maçã, galera Sem maçã, mano Ai, eu tô pegando fogo? Nossa, eu tinha caído na lava, velho Eu sou muito incompetente, mano Eu caí na lava Ele sabe o meu inventário O que eu posso jogar fora aqui pra não bagunçar? Joga isso daqui fora, joga isso daqui fora Isso, isso Isso daqui também pode ir fora Mano, três diamantes não vai fazer falta Então pode ir fora Isso daqui vai fora E craft table Como eu já tenho ali Vai fora também Beleza, galera Agora eu vou fazer as minhas coisas pra craft, mano Foi o que eu falei Eu precisava limpar o meu inventário Pra começar a fazer meus craft Então vamos pegar aqui A minha chunker Qual chunker? Chunker Essa daqui Vamos pegar essa chunker minha aqui, galera Vamos pegar essa minha chunker aqui E, mano, olha o tanto de mana que eu tenho, galera Olha o tanto de mana que eu tenho Beleza, vamos pegar só essas mana aqui Que eu acho que vai ser necessário Agora, galera Eu faço o Homem-Fera nível 1 Beleza? Guarda esse negócio de missão Faço o Homem-Fera nível 2 Beleza? E faço o Homem-Fera nível 3 Beleza, já tem o Homem-Fera, galera Isso daqui eu vou servir pra craft, beleza? Agora vamos lá Vampiro, galera Vamos lá Vampiro nível 1 Como você pode estar vendo, galera Vamos ver se eu consigo fazer Vampiro nível 2 Aqui, Vampiro nível 2 Vampiro nível 3 Vamos ver se eu consigo fazer o Rei Vampiro, galera Vamos lá Rei Rei Vampiro Falta mana ancestral, galera Essa mana eu sei que eu tenho, tá ligado? Eu sei que eu tenho muito essa mana ancestral, mano Vamos pegar aqui Mana ancestral Aqui, galera Boa Agora vamos pegar e vamos fazer esse Vampiro, galera Beleza, eu já tenho dois crafting Então, pra estar encaminhando pro caos Então, dois crafting E o que mais eu preciso pro caos, galera? Pra fazer o caos Eu preciso das asas do King, mano Né, mano? Beleza Eu vou pegar o DNA aqui de fada Que eu tenho também Boa, DNA fada E vamos já em BK pra fazer minhas fadas, galera Fada nível 1 Como você pode estar vendo Fada nível 2 Pera aí Fada Mano Vamos ver o que eu preciso pra fazer a do King, velho A do King eu preciso Das três fadas, velho Caraca, então do King é bem difícil, mano Vamos fazer aqui a da Elaine Nossa, é bem difícil fazer o do King, mano Nossa, vai dar certinho, mano Caraca, beleza Fada nível 1 Guarda pra um aqui Fada nível 2 E fada Helbrand Beleza Fada Joga isso daqui pra cá Fada nível 1 Fada nível 2 E agora eu preciso da outra fada, mano Calma Fada Qual que eu preciso? Qual eu preciso dessa preta? Eu preciso da nível 3 Então nível 3 Agora eu faço isso daqui E beleza Pra fazer o rei fada King O que que tá faltando? Essas manos aí Nice Caraca, mano Bom Eu tenho encaminhado três negócios já Nossa, de fato é o mais difícil até agora, velho Nossa Três 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 crafting, mano Nossa Três crafting, galera Caraca Beleza Já que eu já tenho três crafting encaminhado Qual mais eu preciso? Pro caos, mano Pro caos eu já tenho Eu tenho Nossa Rei dos gigantes, galera Eu tenho esse Tenho um ultimate, galera Mano Tenho um ultimate Eu também tenho pra fazer, galera Bom De qualquer jeito eu vou ter que fazer, mano Caraca Eu tenho um ultimate, eu vou ter que fazer Hum Mana ancestral Mana celestial Mana celestial só tem cinco, mano Talvez eu possa ter em outra chunker, velho Talvez eu possa ter muito em outra chunker, velho Mano Eu acho que eu vou usar esse rei vampiro, mano Eu vou ver se esse rei vampiro, ele é forte, mano Porque eu achei ele bem fácil de fazer Então é algo que eu consigo rushar novamente, tá ligado? Vamos ver Rei vampiro Mano Mano Como assim? Força por segundos Eu vou perder minha força? Como assim? Generação Vamos ver se eu vou perder Cara, se eu perder os efeitos Eu ia ser bem paia, né? Vamos lá Três, dois, um Mano Como assim? Oxi Será que ele tá bugado? Só sai pra crafting? Só sai pra crafting Ainda bem que eu vi isso Então guarda esse rei vampiro Mano O rei fado eu não vou usar O homem fera três Deve ser muito fraco, galera Ele é o homem fera três Ele deve ser muito fraco Então não compensa usar, mano Tá, vou ficar ali aqui só pra Só pra guardar Na real não, mano Guarda o homem fera Pera aí Vamos guardar esse homem fera, galera E vamos equipar Vou ter um ano, mano Pode ter um ano Vamos ser mais esperto, velho Beleza Aqui eu vou ter o que? Mandamento, mano Eu só vou ter mandamento aqui, velho Ai, vamos lá, velho Tá, eu vou fazer o negócio do Meliodas, mano Vou fazer mais uma vez o negócio do Meliodas, velho Vamos lá Trade Vamos, vamos, vamos Viver a roupa do Meliodas, vai Meliodas Vai ser a primeira, eu acho Aqui, roupa Meliodas Ué Dinheiro não suficiente Como assim? Ué Ah, só peguei 10, mano Achei que eu tinha pego um pack, mano Beleza Vamos pegar então aqui Tá, beleza Faz aqui Do Meliodas Peguei do Meliodas Compra do Meliodas E também compra a do Ban não Cadê? A do Zeldris Aí, galera Estamos com o Meliodas E estamos com o Zeldris Agora, galera Pra eu fazer o rei O rei demônio Ele vai ser um pouco Complicadinho, tá ligado? Porque eu vou precisar Dos mandamentos absorvidos, mano E os mandamentos absorvidos Talvez eu vou ter Aqui, velho Talvez, talvez Talvez eu vou ter Todos os mandamentos, velho Beleza Aqui eu não vou abrir, né Giovanni Pô, mano Aí eu fui burro, mano Nossa, aí eu fui um jumento, né galera Tá Mano, meu medo de Beleza Vamos lá Mano Eu não sei Aqui eu não vou ter todos, velho Vou tentar não pegar igual Eu vou fazer uma filinha aqui Mano, meu inventário já tá bagunçado, mano Meu inventário já tá bagunçado, mano Tá, vamos arrumar meu inventário E vamos guardar todos esses daqui Que eu não vou usar, beleza? Vamos arrumar meu inventário Vamos arrumar muito meu inventário Eu não vou ir PVP por enquanto Tenho esse, tenho esse Beleza, pega esse Pega esse daqui Pega esse daqui também Agora eu vou pegar esse daqui E esse daqui eu não tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Beleza, 7 Falta 2, galera Falta 2 Pra eu ter todos os mandamentos Não tem aqui Vamos ver se o negócio do INE tem, mano Vamos ver se o do INE tem Tá, pra eu fazer aquele negócio lá De mandamento, galera Vamos ver aqui Mandamento Que eu vejo pelo nome Calma aí Mandamento Qual tá faltando? Mandamento da paciência O da fé E o do pacifismo, mano Beleza, então vamos guardar A minha chunker Que, bom Eu não tinha pego Vamos guardar agora A minha chunker E o medo Nossa, o terraso foi meu pé no chão Vamos guardar aqui Vamos pegar essa minha chunker agora Tá, vamos Vamos colocar Vamos organizar, galera Vamos organizar aqui o inventário, né? Eu preciso do pacifismo Da paciência Mano, essa foi a que eu peguei, né, velho? Eu sou muito burro, velho Bom, essa foi a que eu peguei ali agora Vamos lá Vamos lá Pacifismo 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 Boa Da fé Acho que eu não tenho da fé Não, da fé eu já tenho Esse pá, mano Acho que é o da paciência Fé Paciência Beleza Vamos ver aqui Se eu consigo fazer Boa Consegui, galera Consegui Nice Agora eu guardo esse Mano, eu vou guardar todos esses meus mandamentos, galera Nossa, mano Guarda isso Guarda isso Vou precisar pegar Esse daqui, galera Vou pegar esse daqui PVP1, mano Tá, ainda aí Tenha piedade, mano Não vem pra cima de mim, velho Boa Aí Tá Calma aí O que eu vou ter que tirar daqui? O que eu vou ter que tirar daqui? O que eu vou ter que tirar daqui? Mano DNA de humano Beleza Tira o DNA de humano Guardei Boa, 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 boa Rei demônio meliodas Boa Vou ver Rei demônio meliodas forma Mano Vamos ver se eu consigo mudar Mano Não tem mais o que upar, né? Tá Não tem mais o que upar Benê Tira isso E coloca esse Bora, galera Hora do show, mano Hora do show, galera Hora do show, galera Hora do show, mano É hora do show, galera Pega isso Pega isso Mano Eu vou fazer umas calças E botas no meu inventário Que é bom deixar, tá ligado? Pega lá Ah, mano Eu não sei o que tirar daqui Na real não precisa tirar nada Só fazer isso Eu tenho um ano Tá, deixa eu ter um ano aqui, velho Ter um ano é fácil de conseguir, velho Beleza Vamos lá Faz calça Faz outra calça E faz uma bota Vai, deixa o peitoral aqui Beleza, galera Bora Hora do show, moleque Hora do show, mano Hora do show demais Beleza Galera, galera Partiu o PVP, mano Partiu o PVP Kratos querendo um mandamento sobrando Fih Agora vai ser minha vingança Você vai ver um mandamento sobrando Hum Esse bicho é interessante Esse bicho é muito interessante, galera Mano Bom que você vai me dar mais dinheiro Vai Beleza Toma Beleza Toma Boa Perguntei Esse parada nada não vale? Mano, eu perguntei, tá ligado? Porque, bom Se valer Eu tô com um passo à frente Beleza Cara, só 10 de dano Tá Aqui dá quantos de dano? 9 Então vou ter que ir lá comprar outra Vou ter que comprar outra Tá, vou ter que comprar outra Beleza 10 de dano, né? Bom, como eu sou melhor Eu não tenho dinheiro Que merda Que merda, velho Tá, vou usar só isso Crátis Cara, os caras já tão Fazendo baita pvp, velho Os caras tão fazendo baita pvp já, mano Beleza Tomar muito cuidado pra Mano, eu quero só saber o que o inimigo vai ter, velho Eu não vou querer ficar muito no meio, não O que que aconteceu? Ok Eu tenho Eu tenho o mandamento Mano Na real, acho que eu não vou trocar não, galera Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Eu não vou trocar não Bom Veneta pra lá, beleza Deixa eu ir lá Eu não vou trocar não Eu poderia trocar, tá ligado? Mas da última vez Eu ajudei E vocês viram o que aconteceu Então dessa vez eu não vou ajudar não, mano Na moral T eu tenho Mas vai ficar sem É isso T eu tenho Oh, tem um nick aqui O que que será que é? Me dá a deidade Precisa da deidade Me dá essa deidade Boa Vai, me dá a deidade Vai, me dá a deidade Me dá a deidade Me dá a deidade Beleza Eu preciso da deidade Me dá a deidade Vamos, vamos, vamos Mano, eu preciso da deidade Ele vai reequipar o modo, né? Provável Não Precisa da deidade Foi mal Mas não rola Não rola Foi mal Precisa da deidade Não rola Mano Ser bonzinho Não rola Beleza Ser bonzinho Não rola Foi mal Tenho duas deidade Sobrando Guardo isso Foi mal Ser bonzinho Não rola Foi mal Foi mal 10 de dano Valeu Obrigado pela espada Também Mano Estou com o boco gigante Aqui? Não, não estou Beleza Mano, ainda vou lá E vou quebrar o ender chest dele Quem está aqui? Ah, o Inê Ai Meu Deus, mano Meu primo derrubou Alguma coisa aqui atrás Mas não tem problema não, galera Mas foi o que eu falei Ser bonzinho Não rola Galera Ser bonzinho Não rola mais não Tá ligado? Bom Guardei já meu negócio Do Meliodas Ah Tem alguém ali de re gigante É bom pro meu craft E aí, cratão Você vai me ajudar No meu craft E aí, cratão Você vai ajudar muito No meu craft Você vai ajudar pro 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 meu craft É isso Sai daqui, velho Ser bonzinho Não rola não Ser bonzinho Não rola não Tá ligado? Já aprendi isso Beleza Já tem duas coisas Fazer o que, né? Fico triste, mano Fico triste, mano Fico triste, galera Não vou ser mais Não vou ser mais bonzinho Precisa do craft Mano, não vou mais nem responder, mano Precisa do craft, galera Ser bonzinho não rola mais, não Agora vocês se transformaram E eu estou ficando louco, mano Eu estou ficando louco, galera Vocês transformaram eu em um homem mau Vocês me transformaram em um homem mau Eu não era assim Eu não era assim Agora eu aprendi Com os guerras eu aprendi Não se ajuda em inimigos, galera Não se ajuda em inimigos Beleza? Não se ajuda em inimigos Já estou com quase tudo feito para o caos, mano É capaz de eu conseguir o caos Em poucos episódios Talvez no próximo O que eu preciso para fazer o caos aqui? Vamos lá Caos Deixa eu só Derrotar esse Eu tenho Beleza Agora comigo é assim Tá, comigo é assim Eu troco, galera Mandamentos eu preciso Já tenho duas divindades suprema Tá Eu já tenho Eu tenho Ah, mandamento Eu preciso Tá, falta esse Eu tenho esse Eu tenho esse Eu tenho esse E eu tenho esse E tenho esse Falta só esses três, galera Beleza Tá, ele quer DNA de deusa, né DNA de deusa Mano, vou colar só com um, vai E vamos colar meio, né Vamos colar meio, mano Vamos colar meio Mano, eu estou colando no meio Estou colando no meio Eu tenho que chegar primeiro que o Kratos Se o Kratos pegar, eu vou matar o Kratos Se o Kratos É tipo Se o Kratos chegar, eu vou matar o Kratos, mano Não tem mais perdão, não Tá ligado, galera? Não tem mais perdão, não Cadê? Estou aqui Peraí Estou aqui, estou aqui Estou aqui Olha, quer o pontinho de troca de novo? É, de novo Tá, eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Tenho da paciência Se eu tenho da paciência, tenho Qualquer um serve pra mim, velho Qualquer um serve pra você? Mano, eu troco Como você está precisando, eu troco esse por dois Por dois Qualquer um que você quiser Como assim? Esse DNA por dois? Por dois mandamentos Isso é DNA de deusa? Sim Eu prefiro trocar com o Kratos, porque ele quer trocar um por um? É Então tá bom É que bom Olha o Crimson também aqui Não, eu quero só um modo Eu quero só um modo Não, eu troco Ah, valeu Oxi, que louco Valeu O Crimson deu de graça? Caraca Deu, deu quatro de graça Eu vou fazer inteira Então dá um pra mim também, então, Crimson Agora deu tudo pra ele, mano Não é? Caraca, o cara me deu quatro mandamentos de graça, moleque E aí, que tem dinheiro? Quatro mandamentos não Quatro bagulho de graça Então Caraca, logo quatro de graça Agora eu posso fazer o que eu preciso Bom, beleza, galera Foi uma Foi bacana fazer uma troca com vocês, viu, mano? Beleza, então Eu também vou fazer as minhas coisas aqui É, eu também vou fazer as minhas coisas Porque eu tenho coisa importante pra fazer, valeu É nóis, é nóis Que coisa dá um toque aí Nossa, galera Beleza, então O Crimson é um jumento, mano Ele ainda não aprendeu com a guerra Que não se ajuda inimigos, velho Eu troquei pro Kratos não pegar, mano Sendo bem sincero É melhor o mandamento estar comigo Do que estar com outra pessoa, tá ligado? Então, bom O DNA de Deus eu já tenho sobrando Então não vai fazer falta pra mim Então é melhor eu ter do que o Kratos ter, tá ligado? Eu penso da seguinte maneira Se não for pra ajudar Vamos atrapalhar, tá ligado? E é isso, mano Eu prefiro É, deixar meu inimigo mais fraco Do que deixar ele mais forte Então eu tô deixando o Kratos um pouco mais fraco, galera E agora eu vou fazer o negócio dos Eldris, mano A guerra me tornou um homem mau, velho É isso, tá ligado? A guerra me tornou um homem mau, mano Vocês não queriam ver o Ai, o Chris é muito bonzinho O que é isso e o que é aquilo Então tá bom, galera Agora eu sou tudo menos bonzinho, tá ligado? Sou tudo menos bonzinho, galera Vamos colocar isso daqui aqui Nossa, minha chunker tá muito suja, velho Mano, minha chunker tá muito suja, galera Não, minha chunker não Meu inventário, mano Vocês falam pra eu arrumar meu inventário Ah, tem outro rei dos gigantes aqui, velho Como assim? Ah, não Foi eu que coloquei aqui Pode crer, mano Eu sou muito burro, beleza? Vamos organizar assim, galera Vamos organizar assim Beleza, aqui 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 Mano, vamos organizar total, mano Vamos organizar total, velho Mano Nesse azul eu vou colocar um monte de bagunça, tá ligado? No azul eu vou colocar bagunça aqui, galera Vamos colocar bagunça aqui no meu azul, beleza? Tá, pega esse daqui que eu não sei se eu tenho Bom Eu já tinha Então deixa aqui três, beleza? Três Vamos ver aqui se eu vou ter mais Mano, aqui eu devo ter, velho Aqui eu devo ter, velho Aqui é impossível não ter Vamos lá Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, galera Meu Deus do céu Nossa O que aconteceu? Nossa Cara, eu tinha bugado aqui no bloco Tá Esse daqui não Beleza Esse daqui também não Tá Esse daqui também não Um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu tenho seis já Tenho seis Eu tenho sete Eu tenho sete Vamos pegar mais aqui Opa Beleza Fechou tudo, eu acho Fechou tudo Oito Fechou tudo Nove Tá Galera Agora eu coloco isso daqui aqui Isso daqui aqui Isso daqui aqui E vamos pegar esses nove, velho Vamos pegar esses nove Coloca a armadura aqui, tá ligado? Boa Peguei os nove Anã Você quer tanto perder assim, Oslo? Foi mal, Oslo Vai de bala, vai Vai de bala Beleza Vamos ver se eu consigo fazer aqui Eu quero ver se eu consigo fazer meus mandamentos absorvidos Qual que tá faltando? Ah, da paciência, velho Cara, o da paciência eu acho que ele é o mais raro, mano O da paciência eu acho que eu não vou ter, velho Da verdade, do amor, do pacifismo, da fé Do silêncio, do altruísmo Cara, da paciência é o único que eu não vou ter, velho Ah, não tem problema, mano Sendo bem sincero, não tem problema Eu vou Eu vou Eu tenho que usar uma pra craft, mano Eu tenho que usar uma pra craft Então foi mal Eu vou bagunçar isso daqui E vamos colocar Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito, nove E agora vamos pegar esse daqui que tá sobrando Beleza? E vamos colocar na que tá bagunçada, galera Junta esse Esse aqui não tá bagunçado Tá só de mandamento E agora eu coloco aqui, galera Eu coloco aqui esse modo Eu coloco esse modo E coloco esse modo, beleza? Bom, bem tranquilo, galera Eu quase, mano Eu quase fiz, galera Eu quase fiz Os, mano Ai, mano Da paciência ninguém vai ter, velho Ninguém vai ter da paciência, mano Certeza Ninguém Alguém tem o mandamento da paciência Beleza Só falta ele, mano Só falta ele, mano Só falta ele, velho Não falta só ele Cara, eu quero guardar minhas capas também, mano O que que eu posso pegar pra Cara, guarda isso Guarda isso Vamos guardar no meu de crafting, velho No meu de Beleza Bom que surge espaço pra eu guardar isso daqui Isso daqui tem o mandamento Tenho um ano Beleza Cara, eu acho que ninguém vai ter da paciência, velho De verdade, velho Eu acho que ninguém vai ter da paciência Guarda isso Tá Tá bem tranquilo aqui Mano Ó Beleza Vamos colocar a divindade ali também Divindade suprema Isso E isso Cara Eu tô muito forte, velho Mano Galera Eu tô ficando muito bem, velho Eu tô ficando muito Muito, muito, muito bem, mano Tô ficando, tipo, demais Eu tô ficando muito bem, velho Eu tô ficando muito bem, mano Nossa, eu tô ficando muito, muito, muito bem, velho Caraca, velho Cara, logo, logo eu vou poder ruxar no caos, velho Logo, logo eu vou poder ruxar no caos, mano Eu acho que eu já vou fazer o meu híbrido, mano Eu acho que eu já vou ruxar no meu híbrido, galera Calma aí Qual eu preciso? Qual eu preciso? Caos Eu preciso do Híbrido supremo, mano E do híbrido supremo? Híbrido Calma aí Supremo Qual eu vou precisar aqui? Meu Deus do céu Eu vou ter que precisar de todos os híbridos, galera Caraca Vampiro fada Vampiro gigante Mano, vamos fazer Vamos com calma, velho Vamos fazer com calma, galera Vamos fazer com calma isso daqui, velho Tá DNA híbrido Mano E o DNA híbrido serve pra que, velho Vamos lá É Vamos lá Serve pra que o DNA híbrido Beleza Calma aí Meu Deus, mano Híbrido fada Mano, eu não sei pra que serve o DNA híbrido Não sei, não sei, não sei Não sei pra que serve o DNA híbrido Uma hora eu vou aprender, tá ligado? Uma hora eu vou aprender Mas beleza, então Vamos fazer com calma Vamos pegar, então É O do Hidra Eu vou precisar de uma do Hidra, né, mano? Hum Interessantíssimo que eu vou precisar dela, velho Interessantíssimo Calma No meu inventário tem o quê? Beleza No meu inventário tem só os mandamentos que eu preciso Calma Beleza Mana Esse daqui tem as manas Tá, galera Vamos pegar esse daqui Vamos lá Mano Galera, esse daqui vai ser um vídeo mais de crafting, velho Mas é porque eu tô ficando muito poderoso, velho Vocês não tão ligado, mano Esse daqui é a Gigamana? Gigamana Vamos ver a Omega Mana também E essa mana aqui é a Angelical Vamos ver o que eu consigo fazer de híbrido Do Hidra Fazer o do Hidra O do Hidra Vamos lá Craftável Dois do Hidra E... Três Reduída Dá pra fazer mais nada? Não Vamos ver Por causa que eu preciso Tá Precisa desse Reduída Então, bom Já tenho mais Mano, já tenho mais um modo, velho Já tenho mais um modo, velho Pra fazer o calça vai faltar Mano Agora só tá faltando, galera Mano Só tá faltando esse daqui, ó Só tá faltando esse e esse O resto tudo eu já tenho Praticamente, velho Cara, eu vou começar a fazer as coisas de híbrido, mano Vou começar a fazer as coisas de híbrido, galera Bom, galera Como vocês viram Eu tô praticamente preparando o caos E se tudo der certo No próximo episódio Eu tô de caos, velho É isso, galera Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou farmar mais um pouco, beleza? E vou tentar fazer o caos Então, se gostaram aqui, voltou de gostei Se não for inscrito, esqueça do canal Ative o sininho Se quiser me ajudar a fazer cada vez mais vídeos Tamo junto, galera Um forte abraço Valeu, falou E tchau Fui, rapazadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 E assim ficou pronto.